Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Invasão de Vingança Base de Sayalu, certo? Cara, decidi gravar essa invasão aqui, pois base muito boa, tá? Vou entrar aqui, já estou com o material necessário Já deixa o like aí, tá galera? Já de início de vídeo aí para fortalecer E se você gosta aí de Last Day, você está no lugar certo Vídeo todos os dias e lives aí também às 9 horas da noite, tá galera? Todos os dias, só não tem live aí na terça-feira, beleza? Olha aí o cachorro, é o bolinho Mano, eu estou com um bolinho aqui na invasão, cara Esse cachorro aqui, galera, ele tem o faraguçado, entendeu? Esse aqui é mais para eu poder estar invadindo o bunker Outros locais aí Esse aqui tem outro para invasão, tá? É o saliente, é o resiliente, sem porção É a bolinha Colocando a virada de bolinha Mas tudo bem, esse aqui ele é forte também, beleza? Olha, então está aqui Que que é isso? Não temos nada aqui, tá? Já tem uma torrita ali, ó, cuidado, viu? Passar ali na frente, ela vai atirar em você, beleza? Vou colocar esse aqui Quebrar Tem um, dois aqui, ó Quebrar aqui Tá? Se é novo no canal, já se inscreva também, tá? Se inscreva aí, galera Chegamos a 30 mil inscritos Vamos Chegar agora a 60 60 mil, né, galera? Ó, vamos abrir aqui Pronto A base já foi Já encontrada Já vim direto aqui, ó Ó, ó, ó Arminha te esperando Arma te esperando, galera VSS escarzeira aí Muito boa É, agora vamos quebrar esse outro pouco aqui, ó Eu nem pensava até trás dessa Pouco ali que tem as machetinhas Né, galera? Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Eita, noize Beleza, galera? A sensação do momento, tá? É Deixa o cachorro eliminar eles Deixa o cachorro Já passar aqui Ele tá Ativo pra ajudar Travaram aqui, né, galera? Pronto Deixa eu passar aqui Cachorro Finaliza Ó, e tem espinhos, tá? Tem espinhos Beleza, dá pra fazer o pukizera da morte também, né, galera? Ó Vai lá, bolinho Faz a eliminação deles Tá vendo? Ele tá tirando 31 de dano Porque Eu não tenho Todos Eu tenho que Tá Atrás do Líder 5 Tá faltando um, galera Faltando um Líder 5 Ele vai tirar 35 de dano É Tem uma caixa Aqui Acho que é aquela azul Mas vamos continuar A abrir essas Vou lá pra cima Tá? Ô, garoto Olha isso Tá aqui Vamos colocar já na motoca, tá? Cadê a motoca? A motoca tá lá embaixo, hein? Galera, se você não deixou o like de início de vídeo aí Pois você não conhecia, né? Falou O que é esse cara? Vou deixar o like Não, não sei Pronto Assistiu até aqui Gostou? Já deixa o like Então Tá, galera? Beleza? Ah, não Vou assistir mais um pouquinho, né? E aí? Gostou? Gostou? Deixa o like aí Ainda não Ainda não se decidiu? Tá bom Vamos terminar então essa invasão aí, né? Galera É, tem essa daqui, ó Beleza? Mas eu vou te lembrar lá no finalzinho do vídeo também, tá? Pra você não se esquecer Mas esse Eu lembrei Ah, mas não Agora eu tô lavando a louça Pode ser? Cadê? O Rivanda Tá lavando a louça aí, Rivanda Cadê? Pronto É Esses são os paus aí Tá? É Tem um outro paulo, galera O que que tem? Aqui Opa Tá Pra esse daqui Verdinho É agora, hein? Agora é a hora Pera aí Olha lá, galera Eita Dois itens Raro aí pra Cara, não lembro se eu tenho Acho que eu tenho sim Eu tenho Opa Travou a gente Parabéns Parabéns Você é muito esperto Tá Autocura Cantor Bora, Bolinho Bolinho Morde eles, Bolinho Olha lá Bolinho é saliente É o outro É a Bolinha Bolinho ele é Assustador Para o sábio Né? Deixar ele fazer A eliminação aí A eliminação aí Da subisada Toda Ele faz a eliminação De Boa Ele morde mesmo A subisada aí Vou fazer O bug da morte Aqui Tem até outro vídeo Que eu poderia ter gravado Eu vou trazer Para vocês Em breve Não vou falar dele Para não confundir A galera Né? É Vou quebrar esse outro Aqui Tá? É É na invasão Também, galera Mano Eu decidi abrir Esse pau aqui Pois olha o tanto De tinta E tem moto Aqui textura caveiras Tá? Eu tenho bastante tinta Cara Mas esse pauzinho Ele lotado É a sensação Do momento Né? Ó Eu já vou fazer O bug da morte Tá? Ó Tem roupa aqui Galera Vou fazer o bug da morte Para aproveitar aí O bolinho Né? Até As últimas mordidas Que ele tem No pau mesmo Tá? É Já tem as coisas Na motoca Tem espinho ali Né? Nós vamos aqui Agora Fazer um bug da morte Esse aqui É o padrão Tá? Dá para fazer o bug da morte Infinita Tá? Mas eu só vou Pá Pá Monstro Fomos de base Galera Aparecemos aqui Na base Humilde E vamos Coletar aí Nossos itens Que adicionamos Na motoca Beleza? Olha aí as armas Aí Né? Galera Para Para colocar Vamos voltar lá A nossa invasão De vingança Beleza? Galera Na invasão de vingança Você pode estar morrendo Uma vez Normal Padrão Tá? 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 A missão A missão Do Siders Também Né? Galera Você pode estar morrendo Uma vez Padrão Mas nessa Da invasão De vingança Tem um Banquiseira Da morte Infinita Aí você pode morrer Mais de uma vez Tá? Eu não gravei vídeo Tem um texto Explicando como é que funciona Se você quiser saber É só entrar nos grupos Aí e pedir Tá? Na hora que eu ia gravar Eles corrigiram Ali na Tinha um vídeo Né? Da Da invasão de vingança É... Da morte Infinita Quer dizer Aí eles foram E corrigiram Né? Corrigiram Ficamos Aí eu fui E não decidi gravar Né, mano Ele Na Na base Dos Siders Normal Não tá funcionando mais Beleza? Então deixa a motoca Vamos adicionar mais coisas Nela aqui agora Certo? Eu esqueci as garrafinhas De água É... Vazias, né? Pra poder estar pegando A gasolina Olha o corpo Vamos pegar O nosso corpo Olha aí, galera Colocou a mochilinha Tética novamente E agora vamos terminar Aí a nossa invasão Pegamos aqui Pegamos itens do baú Incessão do momento Beleza? Vai vir a horda De zumbi agora, né? Deixa eu colocar Isso daqui pra cá Então, ó Vamos guardar lá A... Tá É Vamos quebrar Vamos quebrar aqui primeiro Já quebramos aquele baú Quebramos o baú de tinta Quebramos aquele baú de roupa Agora é aqui Tá Lá Os outros baús Cara Se quiser quebrar eles Beleza Esse aqui são os melhores Né? Eu não preciso De... Mas eu decidi mostrar aqui Pois é A quantidade de kits Que dropa ali É muita, né? Beleza? Bora, bolinho Caramba Pode ter trocado o cachorro Né? Mas tudo bem Beleza Raul Olha aí, galera Bora, bora, bora Bora, bora, bolinho Vou te ajudar aqui agora Tá, ó Aí, ó A roupa tá quebrando A gente tem uma roupa nova ali Tá de boas, né, galera? Vai vir o último ali Probabilização tóxica Aí, beleza Já era, tá, galera? Fezemos a iluminação De todo mundo Agora Deixa eu colocar Esse daqui pra cá Esse daqui pra cá Os kits Tem bastantes Bastantes kits Agora, né, galera? Pronto Agora sim Tá? Deixa isso daqui Vamos guardar Vamos pegar as nossas recompensas Colocar na motoca E ir embora Praticamente, então Finalizamos A nossa invasão, né? E aí, mano Gostou do vídeo? Né? Se você até aqui Curtiu Deixa o seu likezão aí Pra fortalecer então, tá? Beleza? É, agora é só coletar o material Os recursos aqui, ó Beleza? Tem roupa aqui da SWAT Tem roupa da Militar Poderia tá fazendo Posso, né? Tá fazendo o bug da morte infinita aqui Correndo mais de uma vez aí Levando mais kits Mais roupas Para a base, tá? Só que eu cheguei Em um momento Que eu não Não tenho mais Aonde tá guardando, cara Roupas na base Eu já espalhei elas no bunker Pelo bunker, tá ligado? Tá no bunker bravo No bunker É... Alfa Tá tudo espalhado por aí Beleza? Mesmo assim Ainda não tem Espaço o suficiente, né? Eles precisam Tá trazendo E aí, galera O que que você acha, né? Um armário, né? Um depósito Para roupas Que armazena Elas aí Empilhadinhas Né, galera? Já pensou, cara? Que monstro ia ser isso? Beleza? Ia ser da hora, né? Nossa, não que dá pra gente Levar todas as coisas Aqui, ó Ah Eu posso levar essas Perdi bem bastante Tá? Só essas aqui que são um pouquinho mais chatinhas de vídeo, né, galera? Beleza? Então tamo junto Brigadão pela presença no canal Aí, ó Ó Vamos pegar todos os kits aqui Dá pra gente até quebrar um baú de... 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 De curioso Vamos quebrar mais um baú aqui, galera Pra gente finalizar Vai quebrar mais uns dois ainda, né? Já que a gente... Só pra... Esse baú aqui eu não quebrei Vê o que tem nele, tá? Eu não tinha quebrado esse pra outro Outro ali eu quebrei Tá Tô no grosso É, eu que mais Esse vermelho eu também já quebrei Não tem nada Deixa eu ver Esse aqui eu não quebrei ele Vamos ver se tem uma coisa Beleza? 21, tá? É, também não tem nada Então os melhores são esse mesmo, tá, galera? Beleza? Fui indo nessa Valeu É... Tamo junto Grande abraço E... Fui! Dá um salve pra eles aí, porém, ó Pau 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 Valeu